Olá, estudantes da EJA do estágio 4, como estão? Aqui eu sou a professora Simone, da disciplina de História, e estou trazendo para vocês uma aula sobre a saúde na pré-história. E nessa aula a gente abre o eixo saúde, e a partir de agora a gente vai ter aulas aí falando sobre essa temática no campo da história. Para falar sobre a saúde na pré-história, primeiro eu preciso explicar a vocês o que é pré-história, e aí eu começo a aula com essa pergunta, por que pré-história? Pré-história tem uma conotação tanto quanto meio que preconceituosa, da ideia de que quem não sabe ler e escrever não tem história, e a gente vai descobrir que mesmo não sabendo ler e escrever, todo mundo tem uma história. É preciso entender que essa fase do conhecimento humano tem alguns períodos que são importantes a gente entender como viviam os nossos ancestrais, que é o período paleolítico e neolítico. A descoberta do domínio do fogo, a invenção da roda, são pontos importantíssimos para pensar o cuidado com a saúde. E os primeiros hominídeos que habitaram a Terra, e como eles, a partir da observação da natureza, passaram a cuidar de si, perpetuar a espécie, e evoluir a humanidade até esse ponto que ela se encontra hoje. Então são alguns dos temas que a gente vai tratar na aula sobre a saúde na pré-história. E como eu falei para vocês, é preciso entender por que pré-história, né? Pré é como se fosse algo antes, o antes da história. Considera-se pré-história o período que compreende a atividade humana desde suas origens até o surgimento da escrita. Usa-se esta denominação desde o século XIX, pois naquela época acreditava-se que a história de qualquer sociedade só poderia ser documentada através da escrita. Porém, hoje em dia, afirmar que a história da humanidade começou com os mais antigos antepassados, embora os vestígios desse tempo sejam muito raros. Assim, o termo pré-história não é o mais adequado para definir os acontecimentos que marcaram a humanidade antes da escrita. Em vez do termo pré-história, alguns historiadores têm utilizado história dos povos sem escrita, cujo estudo depende das escavações arqueológicas e da paleontologia, ciência dedicada à investigação dos fósseis. Afinal, até hoje há povos que vivem sem o uso da escrita e nem por isso deixam de viver em sociedade, de produzir cultura ou de fazer história. Por isso que eu comecei a aula dizendo, né? Pré-história é um termo um tanto preconceituoso que diz que quem não sabe ler e escrever não tem história. Mas os nossos primeiros ancestrais humanos, né? Que viviam em cavernas, deixaram para nós um legado e contaram a sua história. Só não usaram palavras escritas, usaram desenhos, como esses que eu estou mostrando aqui, a arte rupestre, né? Nesses desenhos que os nossos primeiros ancestrais faziam nas paredes das cavernas, eles contavam, através da imagem, a narrativa do seu dia a dia, de como eram suas caçadas, a sua pesca, o seu convívio com os animais, as primeiras descobertas humanas, como o domínio do fogo, como a domesticação dos animais, as primeiras produções agrícolas, o desenvolvimento da agricultura. A primeira forma de expressão da humanidade foi o desenho, foi a imagem. Então, dizer que só existe história quando a humanidade inventou a escrita, balela, né? A gente tem o registro da história, feita pelos nossos ancestrais, através desses desenhos nas paredes das cavernas. E, por isso, é mais adequado falar sobre a história dos povos sem escrita, né? São povos de tradições orais, povos que utilizavam do elemento do desenho, do elemento gráfico, para falar das suas narrativas. E, até hoje, como eu comecei a aula trazendo esse texto para vocês, diz, até hoje, temos povos e culturas que não utilizam dessa técnica, a escrita, para narrar as suas histórias. Mesmo uma pessoa, gente, que está aprendendo a ler e escrever, ela tem uma história e ela sabe contar essa história. Pode não saber escrevendo num pedaço de papel, mas tem mecanismos e instrumentos de contar essa história. Portanto, tudo é história. Agora, essa divisão entre pré-história e história, a gente pode tomar como um facilitador no estudo, né? E entender que até a invenção da escrita, esse período denominado pré-história, trata de determinados aspectos da história humana. E, após a invenção da escrita, trata de outros aspectos da história humana. Esse período denominado pré-história, ou melhor, a história dos povos sem escrita, é a época da evolução biológica da espécie humana, né? O nosso ancestral mais antigo data de mais de 4 milhões de anos, que é o australopitecus. Esse hominida é o aqui, né? Observe que ele é muito parecido com um animal, né? Pelos pelo corpo, né? A dentição também era para fora, porque ele ainda não vive em sociedade, ele ainda não racionaliza os seus atos. A evolução da espécie, mais 3 milhões de anos, observe que já está com o corpo mais erguido, né? Chegando próximo ao homo erectus, que é aquele que já anda sobre as duas pernas, né? E nesse processo evolutivo, há mais de 100 mil anos atrás, o nosso ancestral mais próximo, o homem de Neandertales, que inclusive já faz, ó, o uso de pequenos instrumentos, como roupas, né? Vive em grupos, né? Caça, pesca. E nós, que somos essa espécie aqui, ó, a Homo sapiens sapiens. Então, nós fomos evoluindo, historicamente, biologicamente falando, até chegarmos à espécie dominante do planeta como o Homo sapiens sapiens, ou seja, nós raciocinamos antes de qualquer ação nossa, né? E foi um processo, como vocês podem observar, de milhares de anos. Essa evolução biológica do corpo humano, até chegarmos ao Homo sapiens sapiens, tem algumas características aí também sociais, né? Esse período da história, chamado pré-história, a gente trabalha ele em paleolítico e neolítico, principalmente. Em alguns livros, vocês vão ver a idade dos metais associada ao período neolítico, né? O que que esses nossos ancestrais, que eu mostrei ali na figura para vocês, faziam em suas épocas? No paleolítico, principalmente o homem de Neandertal, era nômade, mudava de um lugar para o outro, sempre em busca de alimento, né? E o seu alimento vinha através da coleta de frutos, de raízes comestíveis, da caça, da pesca. Começaram a produzir os primeiros instrumentos rudimentares de pedra. Em algumas escolas, antigamente, falava muito disso, né? A idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, e aí todo mundo dava risada, porque era engraçado mesmo, né? Mas é o período paleolítico, né? E chamava de idade da pedra lascada ou polida em função desses instrumentos rudimentares. Aqui vão surgir as primeiras pontas de lança, os primeiros machados de pedra, né? Que vão facilitar o processo da caça, né? Esse homem do paleolítico, essa mulher do paleolítico, são dependentes totalmente da natureza. Eles vivem daquilo que a natureza dá a eles. Mas já começam o processo de observação de como essa natureza funciona, certo? Esses ancestrais são os habitantes das cavernas. Aqueles que deixaram os registros nas paredes através das pinturas rupestres, né? E se organizavam em bandos. Esse período vai dar um salto evolutivo a partir do momento em que esse nosso ancestral, o Homo de Neandertais, vai dominar a técnica de produzir fogo. Normalmente se fala da descoberta do fogo, mas o fogo sempre existiu, tá? Mas esse ancestral humano nosso não dominava a técnica da produção do fogo. Ficava esperando cair um raio na plantação seca, pegar fogo e ali ter fogo, né? Mas aí agora não. Ele descobre um jeito de fazer, né? Uma das imagens que eu mostrei a vocês mesmo, tem lá eles, ó, fazendo o movimento com uma lasca de pau, né? De madeira e uma pedra até dali, né? A fricção surgir o fogo, né? Vamos brincar um pouco. Era o primeiro fósforo da história humana. Não era feito desse jeito. Ou batendo uma pedra na outra. Demorava pra caramba, mas mesmo assim eles conseguiam. Esse salto evolutivo leva o nosso ancestral, né? Humano para o período neopolítico. Aonde vai ter aí, ó, uma fase seminômade. Por quê? Os primeiros passos do desenvolvimento da agricultura começam a ser dados, né? Ainda temos grupos humanos vivendo da coleta de frutos e raízes. A caça e a pesca mais desenvolvidas em função dos instrumentos de pedra, né? O paleolítico, gente, é a pedra lascada. Lasca a pedra de qualquer jeito e faz dali um instrumento de arma, um machado, enfim. No neolítico é a pedra polida, né? Vai ficar mais elaboradinho, bonitinho, né? As pontas de lança e tudo que eu falei pra vocês. As flechas vão estar mais elaboradas aqui, né? O desenvolvimento da cerâmica para armazenamento de alimentos. Por isso que é uma fase seminômade ou nômade. Perdão. Seminômade ou sedentária. Sedentário de ficar fixo, né? No local, né? Exatamente porque há esse mecanismo de armazenamento de alimentos a partir do desenvolvimento da cerâmica e armazenamento de água também. Além de habitações em cavernas, esse homem do neolítico, essa mulher do neolítico, também produz as suas cabanas, né? Cabanas de palha ou de barro, né? De sapê, como a gente conhece aqui. Então, é um processo já do surgimento das primeiras aldeias, né? A organização já sai de bando para aldeias, né? E começa esse salto evolutivo que é a agricultura, né? A partir do momento que esse nosso ancestral do neolítico desenvolve a agricultura, é um passo para outro estágio evolutivo da nossa sociedade humana, aonde a gente vai começar a aprender a manipular metais, né? Nossos ancestrais. Quando eu digo a gente, eu estou falando a gente enquanto humanidade, né? Conhecimento produzido do ponto de vista das relações humanas, né? Então, com a manipulação dos metais, a chamada idade dos metais, aí sim o sedentarismo, né? Que é a ideia de viver fixamente num único local, está em prática, certo? Porque esse nosso ancestral da idade dos metais desenvolve a agricultura, ele planta o próprio alimento, ele não precisa ficar indo atrás da fruta que caiu atrás do pé da árvore, de não sei onde, sabe? Ele mesmo planta o alimento dele e colhe na data set, né? Os instrumentos são mais elaborados ainda, né? Porque não só vai usar a cerâmica, mas também a forja aí do metal, né? Novas técnicas vão sendo cada vez mais produzidas, ampliadas e aperfeiçoadas, e as casas passam a ser construídas, não mais feitas de palha, mas construídas, inclusive, com blocos de barro, blocos de cerâmica, concreto. Então, as casas vão começar a surgir. E a ideia da aldeia que eu falei, ó, avança. Surgem as primeiras vilas e as primeiras cidades nesse período. Nesse período, é importante destacar para vocês a importância dos rios, porque a agricultura só vai ser possível de ser desenvolvida próximo ao leito dos grandes rios. Não é à toa que as primeiras duas grandes civilizações da humanidade que deram esse salto evolutivo nasceram em função dos rios que banhavam as suas terras. Eu estou falando do Egito e da Mesopotâmia. O Egito chamava o rio Nilo da dádiva do Nilo, né? De uma dádiva, um presente dos deuses. Assim também como os mesopotâmicos, né? Mesopotâmia significa isso, terra entre rios. Mas eu já falei dessa aula para vocês. Dá uma volta lá na playlist que vocês vão encontrar. O mais notório das invenções humanas na época da Idade dos Metais é a própria descoberta da forja dos metais, né? Para a produção dos instrumentos e a invenção da escrita, né? Os primeiros tipos de alfabeto vão surgir aqui. E esse é o maior salto evolutivo da história humana até então. O nomadismo é uma das principais características dos nossos antepassados humanos, né? A partir do momento que se desenvolveu a agricultura, né? Que nossos ancestrais desenvolveram esse processo, que foram mulheres, tá? Fica só a dica. Foi possível povoar o planeta, né? E fazer migrações exatamente nesse sentido de ocupação desse espaço terrestre que forma o planeta Terra. E eu trouxe para vocês um pequeno vídeo que mostra como era a vida daqueles nossos ancestrais humanos que eu mostrei aqui na aula, nesses períodos paleolítico e neolítico principalmente, ok? Então, vamos conhecer como era a vida deles, porque aí vocês vão entender a ideia da saúde na pré-história. A ideia da saúde na pré-história está relacionada, gente, principalmente à sobrevivência. Vamos conhecer? O gênero homo do qual fazemos parte surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Suas espécies se diferenciavam dos hominídeos anteriores, principalmente pela capacidade de produzir artefatos. O período entre o aparecimento do gênero homo e a invenção da escrita é chamado de pré-história e a sua primeira fase, que é a mais longa, recebe o nome de paleolítico. No paleolítico, os indivíduos viviam em pequenos grupos e mudavam constantemente de lugar para caçar animais, coletar frutos ou procurar áreas melhores para construir suas moradias e se proteger do ataque de animais. Ao descobrirem que as pedras podiam ser talhadas com golpes de outras pedras, os homens do paleolítico passaram a fazer pontas de flechas, lanças, pedras de arremesso e machados para a caça e a pesca. O ser humano começou a dominar o fogo há aproximadamente 500 mil anos. Esse grande avanço lhe permitiu aquecer as moradias, cozinhar os alimentos e proteger-se dos animais perigosos. As vestimentas eram feitas com o couro e a pele de animais caçados. Depois de fixado no solo com estacas, o couro era esticado e raspado com pedras e costurado com agulhas feitas de osso. Além de se refugiarem em cavernas ou viverem a céu aberto, os homens do paleolítico também construíam moradias com galhos, peles de animais e ossos. Para a pesca, os homens do paleolítico utilizavam lanças e também arpões com dentes feitos de ossos. Os homens saíam para caçar em grupos e espantavam os animais com tochas acesas para que caíssem em armadilhas. O mamute era um dos principais alvos dos caçadores, já que fornecia muita carne e seu couro e ossos serviam para construir cabanas e refúgios. No paleolítico ainda não havia divisão de trabalho entre homens e mulheres, mas acredita-se que, observando a germinação das plantas, elas tenham descoberto a agricultura no final desse período. Que durante muito foi chamado de pré-história. E aí vocês podem se perguntar, né, como no início do vídeo eu falei, qual é a relação com a ideia de saúde aí? É a sobrevivência da espécie, né? Sem esse movimento que a gente foi vendo aqui ao longo da aula, desses saltos evolutivos, a sobrevivência da espécie humana estaria comprometida, né? E foi exatamente essa observação, principalmente da natureza, né? E de como essa natureza se comportava, que foi fazendo com que esses nossos hominídeos ancestrais, homens e mulheres, pudessem, então, se tornar a espécie dominante, né? Ao surgir no planeta, há aproximadamente 4 milhões de anos, o ser humano procurou se adaptar ao ambiente em que vivia. Observava os animais e a natureza que o cercava. Se tinham alguma necessidade, logo procurava satisfazê-la. O homem pré-histórico percebeu que, sozinho, não poderia sobreviver. Por isso, buscou unir-se com os outros homens para caçar animais de pequeno e médio porte, compartilhar experiências e os primeiros ritos religiosos. Eles eram nômades, estavam em constante busca por lugares melhores para sobreviver. Quando um animal era abatido, os grupos não apenas consumiam a carne, mas utilizavam toda a carcaça. A pele era retirada e servia de agasalho para os dias mais frios. Os ossos maiores, lascados nas pedras, tornavam-se objetos pontiagudos e serviam de armas. Já os ossos menores serviam de colares para recordar as caças bem-sucedidas do passado. No primeiro momento da pré-história, tudo era compartilhado com o grupo. Então, observe que a cada movimento, os nossos ancestrais observavam o comportamento da natureza, inclusive para desenvolver a agricultura, como a gente viu no final do vídeo. As mulheres, como eram elas que caçavam e coletavam os frutos e as raízes comestíveis, passaram a observar o comportamento dessas plantas, o período da germinação, o processo para o próprio plantio, e a partir daí dá esse salto evolutivo à humanidade, que é a produção do próprio alimento. Essa observação da natureza também nos rendeu os calendários, a partir, sobretudo, do movimento das fases da lua, e o relógio, a marcação da hora, o dia à noite. Então, é a partir da observação da natureza e do processo de adaptação dessa natureza para a sobrevivência que a espécie humana mantinha a saúde na pré-história. E o que era manter a saúde na pré-história garantia a sobrevivência da espécie. E um detalhe que fica como sugestão de atividade para vocês. Sabia que no Brasil também há um período denominado de pré-história? Que tal conhecer um pouco mais sobre ele? Conhecendo a pré-história brasileira, vocês vão conhecer muito da história dos nossos povos indígenas. Converse com seu professor ou com sua professora. Bons estudos. E a gente se vê na próxima aula.